Muita gente tá perdida por aí, acusando o Renato Cariani de coisas que nem a Polícia Federal está acusando. Tem gente falando que ele tá sendo acusado de vender crack e cocaína, outras pessoas falando que ele tá sendo acusado de fabricar crack e cocaína, sendo que, na verdade, a história real passa muito longe disso. Por identificarmos muitas pessoas mal informadas por aí, decidimos explicar detalhadamente o que supostamente foi feito pela empresa Anidrol, que conta com o Renato Cariani como sócio. Tudo começou em 2022, quando a AstraZeneca, aquela empresa da vacina, ela mesmo, foi notificada pela Receita Federal sobre notas fiscais faturadas no nome dela, com pagamento em dinheiro e não declaradas. A AstraZeneca alegou que nunca comprou esses tais produtos ou esse tal produto que estava nessas notas fiscais e ainda afirmou que não tinha esses fornecedores e desconhecia os depositantes, ou seja, as pessoas que pagaram. Vou dar uma explicação melhor aqui pros mais lentos. É como se a AstraZeneca tivesse comprado algo, emitiram a nota fiscal, a AstraZeneca pagou em dinheiro e isso não foi declarado. A Receita Federal viu isso aí, perguntou pra AstraZeneca e ela não reconheceu essas compras. E foi aí que o frango acedou. Após saber que a AstraZeneca estava mais perdida que segue de tiroteio, a Polícia Federal entrou em campo pra investigar e identificou que entre 2014 e 2021, o grupo de investigados emitiu e faturou notas fiscais em nome de três grandes empresas de forma fraudulenta. No caso, foram essas empresas. A AstraZeneca, como informamos anteriormente, a LBS e a Cloroquímica. Com essas notas fiscais emitidas, os criminosos, que no caso são as pessoas que compraram esses produtos, conseguiam esquentar os produtos químicos que adquiriram. Agora, prestem atenção. Inclusive, eu já peço pra vocês deixarem o seu like aqui, porque deu muito trabalho pra fazer toda essa pesquisa, pra entender todo esse rolo. Então, vamos lá. Prestem atenção aqui, ó. Com as vendas fictícias pra as empresas que citamos anteriormente, AstraZeneca, LBS e Cloroquímica, o grupo usava laranjas pra pagarem o valor das notas fiscais. É como se eles fossem funcionários dessas empresas que citamos. Então, de forma simplificada e exemplificada aqui pra vocês. É um exemplo, viu? É um exemplo. Segundo o que foi apurado pela Polícia Federal, os criminosos pegavam, sei lá, o Joãozinho, ele se passava por um funcionário da AstraZeneca, adquiria esses produtos da empresa do Cariani, a nota fiscal era emitida e o pagamento era feito em dinheiro. Pelo menos foi isso daí que eu entendi. Só uma adenda aqui, mais uma vez. Que isso daqui é um exemplo. Calma aí, Renato Cariani. Mas agora, alguns fatos que foram divulgados pela Polícia Federal. Ela identificou 60 operações dessas aí que citamos, de nota fiscal, gerou, pagou, totalizando 12 toneladas de produtos químicos desviados. Que no caso, são esses aqui, ó. Fenacetina, acetona, eteretílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila. Pra vocês terem noção do que é isso tudo aqui, as 12 toneladas desses produtos desviados renderam mais de 19 toneladas de cocaína e crack. Já prontas pro consumo, viu? Inclusive, um grande abraço aí ao... Mas Daniel, vem cá, quanto que dá isso aí em reais? O Cariani, ele é milionário. Até parece que ele se envolveria em algo desse tipo, né? Pô, ele tem um monte de empresa. Gente, vamos lá. É, eu concordo totalmente com vocês que pensam dessa forma. Pô, mano, o Cariani se metendo em um negócio desse. É difícil de acreditar, eu concordo. É difícil de acreditar. Mas o que eu tô fazendo aqui, gente, é relatando o que está acontecendo, o que a Polícia Federal está falando. E eu tô explicando aqui pra vocês como... O que que ele fez? O que que ele tá sendo acusado de fazer? É nesse sentido, tá? Agora falando sobre os valores aqui. O quilo do crack vale entre 15 e 25 mil reais. Agora, o quilo da cocaína, rapaziada. Eu achei meio complicado de encontrar aí, exatamente. Porque o pessoal tem lá o peso do quilo da base da cocaína, o peso do quilo da cocaína pura e tals. E aí, segundo o que eu apurei, o quilo da cocaína pura, com base nessa matéria aqui do G1 e tals, deve estar na casa ali dos 160 mil reais, perfeito? Agora, segundo a Polícia Federal, a Anidrol, empresa em que o Cariani é sócio, era usada nesse esquema criminoso. E digo mais, ainda segundo a Polícia Federal, a Anidrol teria emitido 60 notas fiscais dessas que citamos aí em um período de 6 anos, perfeito? Os valores, calma aí, gente. Os valores somados dessas notas fiscais e tals chegam a 6 milhões de reais. Novamente repetindo, de acordo com a Polícia Federal. E aí que chega a conclusão. As notas fiscais teriam servido para a aquisição de produtos desses daí que foram mencionados anteriormente. E eles foram usados na fabricação de crack e cocaína. Em nossa última notícia, escrevemos o seguinte no título, Renato Cariani sabia de tudo, diz delegado da Polícia Federal em entrevista. Aí um pau no cu, eu vou repetir aqui, um pau no cu decidiu falar bosta nos comentários. Cara, isso não é clickbait. Isso é literalmente crime contra a honra. Não faz nenhuma hora que a justiça negou o pedido de prisão do Cariani. Quando eu achava que o pessoal do New York Treta não poderia cair ainda mais no fundo do poço, o cara vem e faz essa porra. Mano, para de fazer essa porra. Filha de uma puta do caralho. Você leu o título. Não teve clickbait nenhum. A pergunta que o repórter lá, que o jornalista fez, foi muito clara. Existe algum indício forte da participação dele, que no caso, eles estavam falando do Renato Cariani, e que ele não tenha sido enganado pelos sócios? A resposta do delegado, seu filho de uma puta. As investigações desses 60 eventos demonstram que os sócios tinham conhecimento pleno daquilo que estava sendo investigado. Ou seja, seu filho de uma puta, do desvio de produtos químicos. Os sócios tinham conhecimento pleno do desvio de produtos químicos. Teve filha da puta nos comentários, tentando passar pano, tentando passar pano e falando assim, Ah, o delegado disse que eles tinham conhecimento sobre estarem sendo investigados. Não era que eles tinham conhecimento sobre o desvio de produtos químicos. Essa é a interpretação de alguns merdas. Gente, pelo amor de Deus. As investigações e esses 60 eventos demonstram que os sócios tinham conhecimento pleno daquilo que estava sendo investigado, do desvio de produtos químicos. Há diversas informações bem robustecidas nas investigações que determinam a participação de todos eles de maneira consciente. Não há essa cegueira deliberada em relação a outros funcionários. Eles tinham conhecimento daquilo que estava acontecendo dentro da empresa. E o pior é que ainda vem falar merda aqui nos comentários. Filha da puta. Eu vou repetir aqui mais uma vez. A Polícia Federal disse que o influenciador sabia do uso de produtos químicos comprados ilegalmente para a produção de drogas ilícitas. Não sou eu que estou falando arrombado do caralho. É a Polícia Federal. E aliás, isso aqui não saiu apenas mas aqui no New York 30 não, viu? Diversos portais de notícias e tal divulgaram essa informação como vocês podem observar aí na tela. E aliás, tem mais, viu? O delegado, ele apareceu em rede nacional. Ele falou isso e ainda veio um babaca falar que o que a gente está fazendo aqui é crime contra a honra. Vá tomar no seu cunho. Apenas para concluir aqui as pessoas investigadas responderão pelos crimes de tráfico equiparado Associação para Fins de Tráfico e crime de lavagem de dinheiro. Somando tudo isso daí as penas podem ultrapassar a 35 anos de prisão. Gente, se eu falei alguma merda aqui se eu entendi alguma coisa errada vocês podem vir aqui nos comentários com educação falar Daniel, você errou isso aqui na verdade é isso aqui, ó. Acabou. Eu vou dar o coraçãozinho lá se possível vou fixar se não tiver outro comentário fixado porque a informação aqui é a principal é a coisa mais importante que eu quero passar aqui para vocês a verdade, gente. Não quero passar pano ou criticar não eu quero passar as informações que estão surgindo a todo momento se vocês vierem com pedras eu vou pegar essas pedras de vocês e vou E aliás não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as atualizações desse caso e também não esqueça do seu gostei para que mais pessoas possam entender o que de fato está acontecendo para fechar vejam essas atualizações que o Renato Cariani publicou em seus stories pessoal só para dar um feedback para vocês até agora nós não tivemos acesso ainda ao processo apesar dos meus advogados logo cedo darem entrada com um pedido para ver o processo a juiz ainda não concedeu autorização para ver o que eu estou vendo o que eu estou sabendo é o que vocês ficam sabendo através das mídias dos portais dos canais infelizmente ainda não tive acesso espero que amanhã de verdade de coração meus advogados tenham e eu possa entender o que está acontecendo mas eu estou bem estou super tranquilo minha família também está super bem como eu disse para vocês eu sou sócio de uma empresa e é por isso que eles vieram cumprir o mandado aqui porque essa empresa como outras estão sendo investigadas mas eu estou tranquilo está tudo bem e obrigado pelas mensagens está bom mas era só para dar um feedback para vocês que até agora não tive acesso ao processo olha essa noite foi pesada pessoal Valentina ficou doente e aí nós fomos tentando ali com o pediatra dela fomos tentando tentando não conseguimos tivemos que levá-la para o hospital chegamos do hospital 3 horas da manhã acho que quando foi umas 3 e meia eu fui dormir quando foi 6 e pouco da manhã 6, 6 e pouco da manhã foi acordado da forma que o Brasil inteiro sabe tudo bem durou uma hora uma hora e pouco mas olha essa noite não foi fácil tem dia que não é fácil é meu gatinho mas o importante é o seguinte meus amigos o importante é que eu sei quem eu sou a jornada que eu cumpro deixo de cumprir eu sei muito bem disso e quem tem empresa está fadado a esse tipo de situação entendeu? tem empresa quem atou no mercado então eu estou tranquilo estou cuidando aqui olha